Hoje eu sonhei com você Um sonho lindo de amor Você estava em meus braços E eu sussurrando com o seu calor Mas de repente acordei E de saudade chorei Sei que foi tudo ilusão Pois você é o dono do meu coração Quem sabe um dia esse sonho Ainda vai se realizar Se foi apenas fantasia Quem sabe um dia vai chegar Oh meu amor, estou te esperando Pra sempre eu sei vou te amar Você é minha paixão Lucilene Grupo tribal Mas de repente acordei E de saudade chorei Sei que foi tudo ilusão Pois você é o dono do meu coração Sei que foi tudo ilusão Você é minha paixão Obrigado.